Padre Juarez, a partir de agora nós vamos conhecer a Casa Lar Barão de Muritiba. Quem vai conversar um pouquinho conosco é a Maria Cecília. Maria Cecília, o que é feito aqui dentro? Bom, aqui nós temos crianças de 0 a 18 anos. Essa casa hoje comporta crianças de 0 a 14 anos. Aqui é uma casa lar, é como se fosse a casa da criança. A gente faz de tudo para deixar a casa o mais simples possível, parecendo como se ela estivesse na casa dela. Então aqui são feitas refeições, tem os banhos, tudo como se ela estivesse na casa dela. Tem as brincadeiras, tem a hora da leitura, a hora do dever escolar, a hora das brincadeiras. Então é como se fosse uma casa normal. E que crianças são essas? Essas são crianças que estão sob a proteção da justiça, são crianças carentes, são crianças que sofreram alguma violência no passado que estão aqui para ser acolhidas e para a gente trabalhar para ou estar devolvendo para a família ou para estar procurando uma família substituta. E qual é a maior necessidade que vocês passam aqui hoje? Na verdade, necessidade, eu não falo o que a gente passa porque, graças a Deus, nosso instituto, ele supri as nossas necessidades. Só que nós temos muitos parceiros que nos ajudam com as crianças na época escolar, no dia das crianças, no Natal, e também organizam festas, eventos para as crianças. Mas na verdade, nossos parceiros são para vir ajudar até a gente aproximar eles da sociedade, fazer com que a sociedade conheça as nossas crianças e também possam ter um pouquinho de lazer, eles trazem carinho, eles vêm com a vontade de trabalhar com a criança. Não é só trazer um presente, só fazer uma festinha. É ficar com a criança. Nós temos parceiros que vêm para fazer roda de leitura, teatrinho, nós temos essa população que vem nos ajudar. Ah, que interessante. Então, por exemplo, alimentação, vestuário, esse tipo de doação, vocês não estão necessitando no momento, mas aceitam também? Nós aceitamos e tanto aceitamos que conseguimos ajudar outros. Às vezes as doações vêm, como nós somos em várias casas, quando na minha casa já é o suficiente, a gente manda para outras casas, porque tem as outras crianças. Às vezes vêm doações até de roupas de adultos, a gente manda para a Defesa Civil, manda para o Exército da Salvação. Então, quer dizer, a gente aceita as doações porque nós precisamos também, né? São muitas crianças. Interessante, mas como a senhora comentou agora há pouco, o que elas mais precisam mesmo é carinho e atenção, né? Carinho e atenção. Alguém que venha e doe o tempo, né? Exatamente. E para poder a gente inserir essas crianças na sociedade, porque não adianta elas estarem aqui dentro e sair para fora com medo, né? Não ter segurança de poder estar convivendo com outras pessoas. Para quem quiser entrar em contato, qual o telefone? Então, é 0 operadora 11, 2564-4500. Nós estamos abertos para receber visíveis, para que venham conhecer o nosso trabalho. Normalmente a gente pede para que os parceiros venham conhecer a nossa casa, venham conhecer o nosso trabalho para poder estar participando com as crianças. Certo, muito obrigada e parabéns. Obrigada. 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 Obrigada.